ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndio, fogo destrói casas na zona sul da capital e deixa três famílias desabrigadas. Faixa Azul, ônibus que estão fora do sistema BRS são proibidos de trafegar na faixa central da Constantino Nery. Quem descumprir vai ser multado. Caso amoroso, acusado de matar professor na semana passada, é preso e confessa crime na delegacia. Atraso é comum, reforma administrativa é mais uma vez adiada da Assembleia Legislativa e vice-presidente da casa diz que é normal. Trânsito parado, moradores de áreas alagadas da zona centro-sul da capital fecham a avenida Constantino Nery e carros ficam parados por mais de três horas. E ainda, mesmo com melhorias previstas para este ano, na Vila Olímpica, quem treina enfrenta dificuldades. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. Na manhã de hoje, um incêndio destruiu três casas na colônia Oliveira Machado, zona sul de Manaus. Ninguém ficou ferido. O incêndio começou às sete horas da manhã e assustou os moradores. Este vídeo amador mostra o momento exato em que as chamas consumiam as três casas. O corpo de bombeiros foi acionado. Foram necessárias três viaturas e 15 homens para controlar o fogo. Sabemos que começou na residência de baixo, mas ainda o motivo não. Nenhum morador identificou, nem nos repassou qual era a situação no momento. Neste momento, o corpo de bombeiros já controlou o incêndio, a área foi toda isolada e agora eles fazem um trabalho de rescaldo. Marli morava na casa onde o fogo começou. A minha filha ligou, que mora na outra casa atrás. Ela disse, mamãe, tem alguma coisa no fogo? Eu disse, não. Ela disse, mas está pegando fogo aí em casa. Aí quando eu virei, nós estávamos pra cá, assim, já ia saindo. Aí quando eu olhei, já vi tudo pegando fogo mesmo. Assim que retornou, ela ainda conseguiu salvar um colchão, micro-ondas e duas botijas de gás. O marido dela não estava na casa e lamentou. Deus dá e Deus tira. E ele dá de novo. Essa é a esperança do homem. Três famílias estão desabrigadas e agora aguardam o apoio da Secretaria de Assistência Social e da Defesa Civil. E agora à tarde, um incêndio atingiu um mercadinho no Alvorada, a zona centro-oeste de Manaus. O fogo começou por volta de duas horas da tarde. O local estava fechado quando o proprietário percebeu a fumaça. Toda a mercadoria foi destruída. Deu um curto circuito. Foi tudo muito rápido. O problema é que se não fosse o povo chegar com as mangueiras aqui, tinha apagado fogo a casa da minha mãe toda. Freezers, geladeiras e outros móveis também foram consumidos pelas chamas. A mãe de Valdemir inalou a fumaça e foi atendida pelo Corpo de Bombeiros. A suspeita é que o incêndio tenha começado depois de uma queda de energia. A partir do momento que a energia voltou, ela voltou muito forte e causou esses danos aí. Em Manaus, a quarta-feira vai ser de tempo nublado. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Amaturá, Canutama e Nova Olinda do Norte, o tempo também vai ser nublado. Mínima de 22 e máxima de 34 graus. Começou a valer hoje a proibição para ônibus convencionais trafegarem na faixa central da Constantino Nery. Não demorou muito tempo para flagrarmos essa imagem. Ônibus que não fazem parte do sistema BRS e que deveriam trafegar pela direita insistem em seguir pela faixa central. A ação, além de deixar o trânsito lento, deixa os motoristas de carros particulares irritados. Mas a partir de hoje, por uma determinação da Prefeitura de Manaus, o motorista de ônibus que for pego na faixa central deve ser punido. E a faixa do meio não pode ser usada? Não pode usar porque eles são um veículo longo e tem que andar do lado esquerdo porque é carro de plataforma. Agora as empresas de transporte que descumprirem a norma vão receber multa administrativa estipulada em 50 unidades fiscais do município, com valor equivalente a 4.189 reais. Acho correto porque tem que ser multado também, porque a gente não é multado se for para outra faixa, então o ônibus tem que ser multado. Por outro lado, quem pega o ônibus pela direita também reclama. Que horas você saiu de casa? 6h30 e ainda não cheguei no centro. Está atrasado. Super, né? Eu estou atrasado, eu tinha que estar 8h30 no trabalho já, eu já estou mais de 30 minutos só aqui na Constantino Nery, então é um trabalho errado, né? Os motoristas do transporte convencional não gostaram da ideia. Eu acho que não vai dar certo, eu acho, porque se fosse pelo menos 4 vias ou 5, tudo bem, agora fica a faixa do meio, ônibus, a faixa da direita, ônibus, todas as faixas do ônibus, atrapalha tudo. Tem que ser direitos iguais, né? Nós usamos as duas faixas, porque vamos atrasar as viagens, a não ser que os empresários aumentem nossas cargas horárias. E a gente segue falando de BRS, porque a Avenida Paraíba também vai receber a implantação do sistema. Ao vivo, o repórter Amaral Augusto tem os detalhes. Boa noite, Amaral. Olá, Marcela. Boa noite para você, boa noite a todos que estão ligados no Jornal em Tempo desta terça-feira. Pois bem, é isso mesmo, havia uma grande expectativa para o início das obras de implantação de mais uma faixa azul, desta vez, nessas duas avenidas. Essa aqui, a Recife, a Humberto Caldeiraro, no sentido centro-bairro e também na Paraíba, no sentido bairro-centro. O que a gente está tentando explicar aqui é que essa faixa que seria implantada amanhã, mais uma faixa azul, não seria exclusiva, como é o caso na Avenida Constantino Neri, e sim uma faixa preferencial. Qual que é a diferença? É que na faixa exclusiva só é permitido o trânsito de veículos como ônibus coletivos e também viaturas, ambulâncias e táxis. Aqui não, será permitido o trânsito de outros veículos normais de passeio, que deverão acessar áreas de comércio e também residenciais. No entanto, esse início dessa faixa foi suspenso, iniciaria amanhã, portanto, a pintura, e só deve acontecer lá pelo fim de março. A ideia da Prefeitura é dar mais um tempo para a adaptação na própria Constantino Neri, que acabou gerando uma série de descontentamento aos motoristas, principalmente de carros de passeio, que têm enfrentado um grande congestionamento. A expectativa fica agora para saber se essa faixa preferencial vai funcionar nestas duas avenidas. Isso porque só nessa aqui, onde nós estamos, são mais de 4.600 veículos neste horário considerado o horário de pico nessa região aqui. Fica, portanto, agora a expectativa para mais essa implementação que dá prioridade ao transporte coletivo. Marcela. Pois é, resta saber, Amaral, como é que vai ser feita essa fiscalização, né? Obrigada. Depois do intervalo, polícia de Parintins investiga vídeo feito dentro do presídio por suposto integrante de facção criminosa. E ainda aqui na capital, acusado de matar professor na Zona Leste, é preso. Já, já. Música 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 Música